Aqui quem fala é o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Com os governos de Lula e agora com a presidenta Dilma, o Brasil se voltou cada vez mais para a democratização do ensino superior e o investimento em educação cresceu em todas as áreas, desde a pré-escola, no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio. Na universidade, o ProUni, o FIES, trouxeram novas oportunidades, agora metade dos alunos das escolas do ensino médio terão condições de entrar nas melhores universidades federais do Brasil. Para o Paraíso trabalhar cada vez mais em parceria com o governo da presidenta Dilma, vote André Galo, vote PT, vote 13. Legenda Adriana Zanotto